Principalmente os números desse último jogo, o Corinthians deu 21 chutes ao gol, acertou 8, teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. E também, analisando tudo o que vem acontecendo nesses jogos, o sistema de criação não está funcionando tão bem. É esse o maior problema que o Corinthians tem hoje? A meiuca ali, o setor de criação? Acho que em todos os setores, a gente tem que trabalhar mais, tentar criar um pouquinho mais de oportunidades. Como você disse, esse último jogo criou 21 chances, finalizou 8 no gol, mas temos que melhorar, perdemos, a equipe do Santo André veio muito fechada também, então a gente tem que saber jogar nessa situação também de times retrancados. Então a equipe, como eu disse, em treino não vai dar muito tempo para fazer, mas com muita conversa e quando tiver oportunidade de treinar, fazer bem a realidade do jogo mesmo, porque ali na hora faz a diferença e a equipe tem que estar preparada. Gabriel, a situação do Carilli, ela é de certa forma um pouco complicada, ele é um treinador que tem que demonstrar que tem condições de ficar à frente de um time como o Corinthians. Nesse início de temporada, uma derrota para o Santo André em casa, um início de temporada não tão bom como a torcida esperava, ele está ajustando essa equipe que está em reformulação. Como que vocês jogadores estão lidando com isso? Vocês têm conversado com o Carilli, passado calma para ele, tranquilidade para ele? É ele que vem passando calma para a gente, ele é o comandante, ele tem o grupo na mão dele, o grupo adora ele, é um cara muito inteligente, os treinos dele são de muita qualidade, então a gente respeita muito ele e pode ter certeza que o que o time precisar fazer para ajudar o Carilli, nós vamos fazer, porque a gente sabe que é um cara do bem, um cara que trabalha bastante, que está querendo sempre melhorar, e com certeza nós vamos dar sempre algo a mais para tentar manter esse ambiente bom e principalmente com vitórias, que é o mais importante. Gabriel, você que é um cara identificado por onde passou, reconhecido pelos torcedores, por ser um cara de muita raça, de muita vontade, até por isso, por ser, entre aspas, um especialista nesse quesito, isso é uma coisa que está faltando para o Corinthians? É por isso que os resultados mais elásticos, que deixasse o torcedor mais feliz, não estão acontecendo? Acho que a raça, a vontade não vem faltando, o que vem faltando um pouco é a parte dos ajustes, de um conhecer melhor o outro, de início de temporada, na minha opinião. Mas é lógico, sempre quando der para dar um algo a mais, um pique a mais, não só eu, a equipe toda vai dar, porque os jogadores estão com muita vontade de ganhar, muita vontade de jogar, então a equipe, eu vejo sangue nos olhos, em todos. Então pode ter certeza que raça, que vontade nunca vai faltar, o que nós precisamos hoje no momento é ajustar mesmo, e ter um pouco mais de tranquilidade na hora de definir uma situação, em vez de um cruzamento, talvez tocar uma bola para trás, rasteira, outra fazer um cruzamento, então tomar a decisão certa no momento certo, para que os gols voltem a acontecer e lá atrás também, sempre um pertinho do outro ajustado para não tomar gol bobo. Você disse que o tempo é curto, vai ser na base da conversa, e nessa quarta já dá para apresentar um time diferente, contra o Novo Horizonte, já dá para ser um Corinthians diferente, você acha, Gabriel? Acho que sim, sempre dá para melhorar, né? Então, como eu disse, hoje é difícil a gente ajustar no treino, né? Porque não tem tempo de treinamento para ajustar, mas na base da conversa acredito que dá para melhorar bastante, porque a equipe é muito consciente, muito inteligente nesse aspecto, e o grupo sentiu, sentiu demais a derrota, isso é importante, porque você vê que os jogadores querem ganhar e querem sempre estar vencendo, então pode esperar, na quarta-feira um Corinthians mais aguerrido e mais ajustado em campo. Escuta a baia do torcedor, incomodou nesse primeiro jogo da temporada em casa? É sempre ruim, né? Mas a baia, o aplauso, isso daí vai depender do que for apresentado dentro de campo. E como eu disse, não só eu e todos os jogadores estamos bem conscientes com isso, e a gente vai sempre trabalhar dentro de campo para no final do jogo ser aplaudido e sair com a vitória. Gabriel, é lógico que ainda é muito início de temporada, são apenas dois jogos no Paulista, mas o Corinthians está em último do grupo, e justamente pelo saldo de gols, ou seja, um desequilíbrio aí entre defesa e ataque. Como encontrar esse equilíbrio? É, o equilíbrio, né? Está quatro pontos e os outros três estão com três pontos, então está bem embolado ali a situação. A equipe está, como eu disse, é ruim, dói bastante perder em casa, perder fora de casa, porque o Corinthians vem, quando entra em campo, entra para ganhar, independente se é dentro ou fora de casa. Então, esse equilíbrio nós vamos ter que buscar, sempre melhorando dentro de campo, e com conversa, com treinamentos também, quando for necessário, e quarta-feira já temos uma oportunidade muito importante para mostrar, para trazer nosso torcedor de volta para a gente, porque a gente sabe que a torcida do Corinthians, quando ela está junto com os jogadores, o time ainda fica mais forte. Gabriel, é uma sequência dura, né? Tem o Novo Horizontino, que vem fazendo um campeonato paulista legal, o Aldax, e depois o Palmeiras, uma sequência que, conhecendo o Corinthians aqui, pode definir muitas coisas, né? Pode definir coisas, mas vai definir por coisas boas, porque temos um grupo de qualidade, sabemos que são três jogos importantíssimos para o decorrer do campeonato, mas, como eu disse, a equipe é experiente, a equipe é forte também, tem qualidade, e vamos brigar, mas não pensar nos outros dois jogos, primeiro pensar no Novo Horizontino, que vai ser um jogo complicado também dentro de casa, que as equipes vão vir fechadas, mas é normal, a gente vai, nós vamos trabalhar bastante e tentar pressionar do começo ao fim para vencer e ficar melhor na tabela. Obrigado, Gabriel. Valeu, rapaziada. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel.